Irma, mano, quando eu entrei, eu era até junto com meu filho, né, mano, mas enfim, é... Mano, eu entrei como ajudante de caminhoneiro, que era, na verdade, vã. Aí tá, mano, beleza, eu trabalhei direitinho, o mano me ensinou direitinho o serviço, o trampo. Aí, a diária, com dois, era 55 reais pra cada, certo? E sozinho 110. Aonde que eu falei assim, virei, tive a oportunidade de virar motorista, certo? Virei motorista e comecei a viajar sozinho, mano, viajar sozinho por causa do dinheiro, mano, entendeu? Mas eu trabalhava pra caralho, trabalhava desembolado, mano, pra mim e pro ajudante. Beleza. Mas só que nessa aí, mano, como eu gostava demais da Cápsula do Poder, mano, você acha que eu dirige como? Ah, tipo Speed Racer. 48 horas, acordado. Mordendo o volante. Ô, meu mano, eu saí de, ô, é tanta história, eu saí de Biagão uma vez, irmão, meia-noite, certo? Sentido a Uberlândia, mano. Peguei três dedos do Ronaldinho gigante. Só latinha. Nossa senhora. É... Pode falar onde? Pode. Oxe. Lá no Serral, tá rolando, cabra do poder. O balde, o balde. Brincadeiras à parte aí, entendeu, mano? E, tipo, mano, é... Eu cheguei a dirigir seis horas, mano, consumindo cocaína, entendeu, mano? Consumindo cocaína, enfim, pra dar conta do serviço, mano. Pra, tipo, folgar um pouco mais, no mesmo tempo, do dinheiro. Mas, no mesmo tempo, eu tava gastando dinheiro com tudo. Mano. E, nisso, fazia entrega pra supermercados, mano. É... Tudo hoje na vida, cê precisa, né, mano? Cê depende dos outros. Eu dependia de conferência e supermercado. Pra adiantar meu trampo. E, nisso, mano, eu entregava a nota fiscal, o neguinho de pirraça, mano. Eu com quatro, cinco caixas, assim, pra entregar. O neguinho vai ter que esperar o caminhão da coca e o da Ambev. Mano, e nisso foi me corroendo, me corroendo, certo? Muito tempo na estrada. Saía segunda, chegava na sexta. E foi me corroendo, mano. Foi me corroendo. Perdi a infância do meu filho. Entendeu, mano? O relacionamento já não tava ficando bem com a mãe dele. Nós terminamos. Quando nós terminamos, nós já não tava bem. Eles me mandaram embora, certo? Eles me mandaram embora, porque... Eu falei que os caras não estavam bem, mano. Os caras, eu precisava de um tempo. Os caras falavam assim, não, beleza, não precisa de você um tempo. Os caras me mandaram embora. É só que era relacionamento, né, também. Não, o pior é que os caras sabiam como eu trabalhava. Bem. Daqui é jeitão. Daqui é jeitão. Os caras sabiam, mano. Três dias, dois meses, os caras falavam, aí tem. Mas só que... Mas só que aí... Na hora que eu vi que eu tava doente, mano. Certo, mano? Eu ia morrer, mano. O estresse. É uma pressão a mil, mano. Pedir uma ajuda, os caras me mandaram embora, mano. Pô, mano, ali... Eu fiquei revoltado, mano. Você tá ligado, mano? Eu adquiri, desde pequeno, adquiro muito mágoa, muita negatividade de tudo que eu passo, entendeu, mano? Faz mal pra mim, mano. Faz mal pra mim, entendeu? Mas só que é o jeito, mano. E eu guardando, guardando muita coisa. Levei os caras na justiça, mano. Ganhei um cifrão, tá? Mas só que aí, mano... A mãe do meu filho terminou comigo. Onde que eu entrei em depressão, mano. Porque eu tenho depressão, mano. O consumo da cocaína, a depressão. Trouxe isso. Entendeu, mano? Excessivo. Enfim. Entrei em depressão, mano. Desempregado. Na era, foi embora com o meu filho da casa, certo? Que até da minha mãe. E tipo, mano, eu fiquei com a cama, mano. E com depressão, desempregado. E o cara precisando de ganhar dinheiro, entendeu, mano? Trabalhar, mas só que... Não tinha oportunidade em BH lá, mano. Difícil pra caraca. Aí, mano... Eu fui e consegui arrumar um emprego. Num shopping popular lá em Belo Horizonte, tá ligado? Aí de auxiliar de... De estacionamento, mano, tá ligado? E tipo assim, mano... Todo mundo era da hora, você ligado? Porque eu era grato, mano. Pra caralho, tá trabalhando, mano. Levantava, certo, mano. Defendi um salário mínimo, mano. Na raça, paciente, tá ligado? Nem pagava passagem que eu morava perto do trânsito. Pra nem descontar, mano. Pra nem descontar, tá ligado? Foi uma mentira lá. Enfim, mano. Fui trabalhar, mano. Fui trabalhar lá, certo, mano? E nisso, mano, os caras me deram um apito. Sabe aqueles apitos de futebol? Sei. Tá ligado, mano? De guarda. De guarda, mano. Ixi, mano, mano. Ó, mano, eu trabalhei... É digno, mano. Pra caralho, tira bombido. Dê o maior valor, mano. Mas só que um salário mínimo não é justo, não, mano. Pelo trampo. Não é justo, não. É o trabalho, né? Não é justo, não, mano. Não é justo, não, mano. Não é justo, não.